Louvado seja Deus, eu gostaria de ler com você nesta noite uma palavra que está no livro de Lucas no capítulo 5 do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Diga em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te alargo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, diga outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram os seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando-se eles, os barcos, diga os barcos, sobre a praia, deixando tudo o seguiram. Vamos dizer esta última frase? Deixando tudo o seguiram, vamos lá? Quando nós ouvimos a respeito deste texto, nós ficamos imaginando sempre aquela palavra que Pedro afirmou, Senhor, eu trabalhei a noite inteira, eu sou um pescador profissional, talvez o Senhor não me conheça, mas olha, há muito tempo, eu sei até quando a época é propícia para pesca, mas eu quero falar para o Senhor que eu pesquei a noite inteira, esta noite, e digo para o Senhor, olha, não peguei nada. E eu volto a afirmar para o Senhor assim, que o mar não está para peixe. Mas olha, eu conhecendo o Senhor agora, depois de ouvi-lo pregar aqui, sob a Tua Palavra, com a direção do Senhor, aquilo que o Senhor está me falando, porque eu sinto essa Palavra do Senhor que tem peso, tem autoridade, então sob a Tua Palavra, eu vou voltar agora, no meio do dia, e vou lançar a rede novamente. Porque ninguém melhor como Pedro, como um bom profissional de pesca, sabia que o melhor horário para a pesca era a noite, é o melhor horário onde o peixe circula, o peixe anda. E Pedro, tendo dito essa palavra a Senhor, olha, eu tenho pescado a noite inteira. E o Senhor vê aqui que eu já estou até lavando as redes, porque não pegou nada. Eu estou lavando a rede, porque amanhã quem sabe. Mas depois de ele ter ouvido um sermão de Jesus, ouvido Jesus pedir o barco emprestado, pedir para que afastasse um pouquinho, para que ele ficasse dentro do mar, falando com o povo à beira da praia, porque a multidão apertava ele. Pedro então ficou ali ouvindo aquele sermão. E a Palavra de Deus não fala que sermão que Jesus pregou para aquele povo naquele dia. Mas, a Palavra de Deus é clara que Jesus deu uma ordem para aquele Pedro. Na verdade, a direção de Deus foi para aqueles pescadores que estavam ali, que tinham dois barcos de pesca. E a ordem foi dada, lançai as redes. Se você olhar direitinho, quando foi dita a ordem, foi dado no plural. Era para pegar os dois barcos e irem lá e pescar, todos eles irem pescar. Mas, Pedro entendeu o mistério, Pedro entendeu a Palavra e ele pegou a rede, montou no seu barquinho e foi sob a Palavra de Jesus e lançou a rede. E diz a Palavra de Deus que ele fez uma pesca maravilhosa. Diz que pegou somente peixes grandes. Eu sei que tem alguns pescadores aí que ficam admirados quando pegam algum peixinho de um quilo, um quilo e pouco, fica maravilhado. Mas aqui Jesus estava falando que foi grandes peixes. Ao ponto de... Pedro, naquela hora, poder gritar para aquele barco que deveria ter ido e não foi, e falou para ele... Psss, ajuda aqui, socorre aqui, precisamos levar esse peixe para casa. E aquele outro barco então foi lá auxiliar Pedro na pesca e trouxeram aquele monte de peixe. Eu fico imaginando que aquele povo que assistiu a mensagem de Jesus e logo depois ficar olhando aquele tanto de peixe e poder imaginar assim como que... Ele deu direção para aqueles peixes irem todos na rede de Pedro. E agora está esse monte de peixe na praia. Eu fico imaginando naquela época, haja freezer para esses grandes peixes. Haja gelo para esses grandes peixes. Atualizando aqui dentro do nosso contexto. Eu fico imaginando que Pedro logo depois que desceu falou assim, rapaz, hoje eu rachei, hoje eu ganhei o dia. Mas Pedro tinha ouvido de Deus uma palavra, Deus tinha ouvido de Jesus um sermão. E quando ele olha aquele peixe e tudo, Pedro fica meio constrangido. Senhor, olha, me perdoa, eu sou pecador, olha. Depois de tudo que eu ouvi, vi o Senhor fazendo aqui. Tem misericórdia na minha vida? E Jesus ainda dá a ele aquela palavra. Olha o tema da mensagem desta noite. Deixe tudo e siga-me. Depois de Pedro ter experimentado aquele grande milagre, aquele grande sinal de Deus para a vida dele. Aí Jesus vem e fala para ele, Pedro, olha o seguinte. Eu quero fazer de você um pescador de homens. O que você está vendo aqui, Pedro? Você já está acostumado, a noite não foi boa. Eu tenho certeza que você já tinha pego uma boa quantidade de peixes também. Na verdade a vida toda você pescou. Mas agora eu quero te ensinar como que pesca. Peixes preciosos. Peixes que você vai olhar para eles e vai amar. Peixes que você vai me ouvir e vai falar. Pedro, eu quero fazer de você. Vou falar na sua língua porque você é pescador. Eu quero fazer de você pescadores de homens. Eu quero fazer de você o que eu sou, Pedro. Eu quero fazer de você. Eu quero falar com você. Aquilo que eu tenho recebido do Pai porque eu vim aqui para te pescar. E eu quero te fazer de você um pescador. Meus queridos. Deixe tudo. E siga-me. Parece que meio contraditório dentro do contexto que vivemos hoje. Onde nós queremos tudo. E abraçar tudo. E segurar tudo. E tudo em nossa mão. Em nossa propriedade. Aí Jesus fala, olha. Tudo que você pegou. Tudo que você já ganhou. Tudo que você adquiriu. Tudo que está no seu nome. Tudo que tem comerã. Olha, deixa tudo. E siga-me. A conta está boa. Você já está bem. Está tudo no seu nome. O carro está beleza. A empresa está legal. A família. Olha, agora eu vou falar uma coisa para você. Deixa tudo. E siga-me. Porque eu não quero tudo que você tem. Eu quero você. Deixe tudo. E siga-me. Um dos melhores exemplos que podemos ter em nossa vida. É justamente esta palavra de Deus. Onde lá na eternidade. Deus conversava e falava. Olha, a quem enviarei. E quem há de ir por nós. Aí o Cristo eterno lá em Deus disse. Olha, eis-me aqui. Envia-me a mim. Aí lá no livro de Colossenses fala que ele se despojando. Se esvaziando de tudo. Imagina ele. Ele deu o exemplo. Ele deixou tudo. Para que estivesse aqui comigo e com você. Para que alcançasse a minha vida e a sua vida. Quem está entendendo? Diga amém. Ele sendo Deus. Veio como homem. Assumiu essa natureza que temos. E transmitiu aquilo que é dele para nós. E ele esteve conosco. Cheio de graça. Alcançando as nossas vidas. Alcançando o meu coração e o seu coração. Para que hoje nós entendendo um pouquinho mais de Deus. Pudéssemos deixar tudo. Por causa dele. Eu falo para você. O que levaremos? O que levaremos? Eu estava conversando com o irmão Maurício. Ele falou assim. Pastor, o senhor não está precisando de alguém para trabalhar? Eu falei. Irmão. Já tem um bocado de gente aqui comigo. Aqui na obra. Aqui do lado da igreja. Mas manda o rapaz aqui então. Ô pastor. Ele tem três filhos. Três filhos pequenos. Ele está desempregado já há algum tempo. A igreja ajudou ele com uma cesta. A filhinha dele está com câncer. Pastor. A gente precisa fazer alguma coisa com ele. Eu falei. Não. Deixa ele trabalhando aqui. Traz ele para cá. E esse rapaz veio. E ele chegou perto de mim. E me abraçou. E falou. Pastor. O senhor não me precisa pagar. Ou o que o senhor paga para todo mundo não. Me dá só um pouquinho. Já está bom. Eu falei. Não irmão. Fique em paz. O que o ajudante ganhar. Você vai ganhar também. E depois ele falou assim. Pastor. Depois o senhor faz uma oração por mim. O senhor pede para Deus abrir uma porta de trabalho. Já que esse trabalho aqui vai acabar. Eu vou precisar. Eu falei. Não. Nós vamos orar sim. E antes dele começar a orar. Ou antes de começar a trabalhar. Eu orei com ele. E pedi a Deus que abrisse as portas para ele. Ele falou. Olha. Minha mulher vai para a igreja. Eu comecei com ela também. Mas é tão difícil. Eu comecei a sentir a luta que ele vivia. Dentro do coração dele. A luta dele deixar tudo. E seguir Jesus. E eu pedi a Deus que desse a ele uma experiência. Pedi a Deus que abrisse as portas. Um trabalho para ele. E ele trabalhou na manhã. Cavucando ali num sol quente. De lascar o cano. Meu Deus do céu. E de repente aquele rapaz. Ele foi almoçar. E logo ele voltou. Com a bicicletinha dele. Todo apavorado. E chegou. Pastor. O senhor não vai ficar triste comigo? Eu falei. Por que irmão? O que você aprontou dessa vez? Ele falou. Não. Não é nada não. Pastor. Mas é o seguinte. Eu comecei a trabalhar agora. O senhor me deu uma oportunidade. Eu estou aqui começando a trabalhar. Eu trabalhei só o meu período. Sabe pastor. É que uma empresa me ligou. Para poder trabalhar. Eu falei. Glória a Deus irmão. Glória a Deus. E ele começou a chorar. Pastor. Olha que eu nem. Olha. Eu acabei de pedir para o senhor. Para orar por mim. Já abriu uma porta. Falei. Vai lá. Vai lá ver. O que estão pedindo lá. Se der certo. Bem. Se não der. 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 Feliz da vida. Foi lá. E depois. Passado. Dois dias. Ele voltou ali. Pastor. Começa amanhã. Estou feio. Olha pastor. Deu certo. Pastor. Olha. Eu não sei nem o que fazer para o senhor. Olha pastor. Eu não sei nem como agradecer o Maurício também. E não sei o que. E foi. Empolgadão. Aí a esposa dele pediu oração pela filhinha que está com câncer. E eu sempre perguntando para estar tudo bem. Aí o Maurício ontem falou assim. Pastor. Sabe aquele homem que nós oramos por ele. Demos oportunidade para ele. Falei. Sei. Então pastor. Morreu. Deu um fulminante dele na porta da casa dele. Morreu. Deixai tudo. E siga-me. Porque não sabemos nem o dia. E nem a hora. Olha queridos. A melhor coisa que podemos fazer. O que Deus nos deu louvado seja o nome dele. Mas nada do que ele me deu me prende em nada. Amém? Tudo que ele me pôs nas mãos não vai me prender. Eu não sei se eu contei aqui há poucos dias também. Uma senhora que eu trabalhei na casa dela recentemente. E ela falou assim para mim. Pastor. Olha. Ela vai me chamar de Edilson. Porque ela é católica apostólica romana. Pensa numa pessoa muito bacana. E ela falava assim. Senhor Edilson. Olha. O seu Deus é o mesmo Deus meu. Só que a minha religião é outra. A sua é outra. Mas olha. Tenho todo o respeito pelo Senhor. E as vezes ela não ia me pedir para orar por ela. Pelas coisas dela. Pelo cachorrinho dela. Pensa num povo que gostava de cachorro. E ela falou assim. Pastor. Olha. Edilson. Eu comprei. Eu vendi um apartamento. E comprei aqui do lado da minha mãe. Porque o ano que vem. Eu vou me aposentar. Já vai dar o meu tempo. Já estou com trinta e tantos anos trabalhando na escola. Não aguento mais barulho de menino. E o ano que vem. E ela ainda disse assim. E eu ainda pago um pouquinho a mais da previdência. Porque eu quero aposentar um pouquinho melhor. E eu tenho três apartamentos para ter o meu aluguel. O ano que vem. Eu vou trocar de carro. Vou aposentar o meu Fusca. Porque ela sempre andou de Fusca. Ia comprar um carro. Morando ao lado da casa da mãe. A casa ficou impecável. Com piscina. Com banheira. Pensa na casa chique. Porque nos planos dela. Ela ia trabalhar até o ano que vem. E ia aposentar. Como ela estava morando ao lado da mãe. Ela falou assim. O ano que vem. Eu vou ter todo o meu tempo. Para passear com a minha mãe. Para viajar com a minha mãe. Quando o pintor terminou de pintar a casa. Porque eu faço só sujeira. E depois eu vejo o pintor pintando tudo. O Daniel conhece. O Daniel sabe como é que é isso. Quando o pedreiro vai embora. Vem o pintor deixando tudo. Aí tudo fica lindo. Fica maravilhoso. É a culpa do pintor. Quando o pintor foi embora. Aí vem a notícia. Olha. Aquela senhora que você trabalhou na casa dela. Está aqui no Facebook. Só morreu. Fulminante também. Meu queridos. Deixe tudo. E siga-me. O que tem nos prendido. O que tem nos segurado. Será que temos recebido tantas coisas ao ponto de não deixar tudo? Amém? Será que eu vou falar só de morte hoje? Não. Em nome de Jesus. Vamos embora. Olha. Mateus capítulo 8. Versículo 18. Foi só 21. E todos os discípulos. E todos os discípulos lhe disse. Senhor. Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Aqui estava um dos discípulos. Que chega diante de Jesus. Diante de um chamado de Jesus. E ele fala. Senhor. Olha o seguinte. Deixa eu ir primeiro sepultar os meus pais. E Jesus dá uma palavra tão clara. Olha. Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Jesus aqui não estava ofendendo aquele que estava tendo um chamado. Uma missão. Não. Não era isso que Jesus estava fazendo. Jesus estava dizendo para ele. Olha. Vem cá. Deixa eu te explicar uma coisa. O chamado que você tem é para você deixar tudo. Você não vai deixar de amar. Honrar e respeitar. A aquelas pessoas que você tem na sua vida. Mas olha. Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Ou seja. Não deixa com que as dores dessa vida te tirem do propósito. Não deixe que as lutas do momento que você está passando. Te tirem do chamado. Não deixe que as frustrações desta vida. Olha. Deixe isso para lá. Siga-me. Nós às vezes paramos dentro desse contexto. Por causa de uma pequena luta. A gente está abandonando tudo. Deixando tudo. Tudo que eu digo é deixando aquilo que eu tenho para fazer. Aquilo que é minha responsabilidade. Ninguém melhor do que você sabe para que Deus te chamou. E nós. Embaraçados nas coisas desse mundo. Estamos deixando para depois. Fazemos propósitos com Deus. Não quero nem citar o nome voto, né? Quantas pessoas fazem voto. E depois leva de qualquer jeito. E Deus está falando assim. Olha. Olhe naquele que é o autor da vida. Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Ou seja. Não deixa os problemas tirar você daquilo que você foi chamado. Quantos aqui acreditam que Deus tem algo tremendo para a minha vida ainda? Para a sua vida ainda? Quantos aqui acreditam que Deus pode usar a sua vida para salvar? Para abençoar? Para curar? Para fazer? Quem acredita nisso? Agora o mais importante. Quantos aqui acreditam que você é a melhor joia que Deus tem nas mãos? Meu querido. Então vamos entender isso. Vamos deixar tudo. Por que a dificuldade de buscar a Deus então? Por que essa barreira de estar na presença dEle? Então? Por que que não temos tempo então? Fala para mim. Se Ele é tudo. Se Ele é o ar que eu respiro. Se tudo que eu tenho veio dEle. Por que então me impede chegar a Ele? Viver com Ele e para Ele. O que está faltando? Será que o problema está nele? Será que Ele não é suficiente para me convencer de que eu sou dEle? Eu acho que não, não é queridos? Deixa tudo. E siga-me. Deixa tudo. É um desafio para a nossa vida hoje. Principalmente hoje num culto de busca do Espírito Santo. Será que eu serei capaz de levantar da minha cadeira? Deixa tudo? E vira um apelo no altar? Será que eu sou corajoso demais para isso? Ou eu não terei essa coragem de deixar tudo? Para atender um chamado? Eu estou muito bravo? Não, né? Em Mateus capítulo 9, versículo 9, a Palavra de Deus diz assim. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Olha, deixe tudo e segue-me. Vamos dizer juntos? Deixe tudo e segue-me. Vamos lá? Deixe tudo e segue-me. Jesus chegou diante de uma pessoa que estava trabalhando e olha que aquele Levi, ele tinha uma posição tanto quanto elevada. É como se hoje ele fosse ali da Receita Federal. Mais ou menos assim, desse nível. A nível Banco do Brasil e coisas dessa natureza. Estava ali ele trabalhando. Jesus chegou nele e falou, olha, sentado na... Olha, ele estava ali na sua posição de trabalho. Jesus chega nele e fala, olha, segue-me. Deixa tudo. Vem comigo. Meu querido. Nós às vezes lutamos tantos, trabalhamos tantos para ter uma posição dessa. Não que uma posição dessa esteja errada, seja errada. Não, louvado seja Deus por aquele que alcançam. Mas, olha, o melhor de tudo é seguir Jesus. É deixar tudo. Porque Deus pode te dar para você o que você quiser. Ele pode. Pode ou não pode? Mas Ele vai te dar aquilo que você depois terá. Condições, vontade, amor de entregar a Ele novamente. Que aquilo que você vai receber não vai te prender e te deixar longe dEle. Ali estava esse Levi. Jesus chega nele e chama ele para o ministério e chama ele. Deixa tudo. Agora eu fico imaginando. Ele recebe uma palavra para deixar e seguir. Mas, olha, imagine você aquele homem sentado ali. Ele se levanta. Ele tira a sua canetinha do bolso. Coloca sobre a mesa. Tira aquele jaleco importante. O crachá. Tira tudo. E alguém pergunta, ô, onde você vai? Olha, eu não sei. Eu vou. Ele me chamou. Eu vou com Ele. Mas para onde? Eu não sei. Será que teremos nós essa disposição de deixar tudo? Porque quando Jesus chamou ele e não falou para ele, olha, vem comigo Levi. Seu emprego é bacana. Você tem um bom salário. Você tem uma posição bacana. Olha, eu gostei de você porque você cresceu. Olha, eu estou maravilhado com você. Agora, vem comigo porque eu vou te dar uma casa bacana também. Vou melhorar a sua situação. Eu vou dar para você. Não, Deus e Jesus não falou nada. Segue-me. 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 Amém? E o convite de Deus para a nossa vida hoje é justamente esse. Nós podemos ter tudo, queridos, com Cristo e Jesus em nossa vida. Mas será que nós estamos dispostos a abrir mão de tudo que Ele já nos deu para chegarmos mais perto dEle? Hoje eu vi uma pessoa falando assim, pastor, eu tomava seis tipos de depressivos e nenhum deles funcionava. Eu tomava três de uma vez. Eu não dormia. Parecia um zumbi. A noite virava e eu estava ali. Aí, pastor, eu me converti, me entreguei para Jesus. Uma das coisas que Ele foi fazendo foi tirando todos os remédios. Hoje eu não tomo mais nada e hoje para eu acordar, se não despertar, eu não levanto. Aí eu falei para Ele, e hoje, você está disposto a deixar o seu sono para seguir Jesus? Porque uma das coisas que prende o ser humano é a cama, o sono. Porque foi pregado agora recentemente, né? Andamos distraídos com tantas coisas que nos prendem. Parecendo o hino nacional brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo. Oh meu Deus! Até parece que nós estamos no paraíso. Estamos dispostos a deixar esse pedacinho de sono para segui-lo? Olha, tem um outro texto muito lindo, no livro de João, no capítulo 1, verso 43. Até o 50 diz assim, no dia imediato resolviu Jesus partir para a Galiléia e encontrou-se a Filipe. Há quem disse, segue-me. O que ele disse? Jesus encontrou e chamou, meu querido. Foi assim com você. Talvez com você o processo foi mais lento ou mais complicado, porque até Jesus te convencer. Porque pensa num coração difícil, esse tal do nosso coração, não é verdade? Quantas vezes Deus tem falado? Quantas vezes Deus tem chamado? Quantas vezes Deus tem implorado? Mas esse coraçãozinho obstinado, coração duro, coração de dura serviço. Reluta, luta, não deixa, não aceita, não concorda. Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele a quem Moisés escreveu. Na lei, a quem se referiram os profetas? Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa? Pô, respondeu Filipe. Vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito. Eis um verdadeiro israelita a quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Então, exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, cresce? Pois maiores coisas do que estas verás. Aleluia. Eu só queria abrir um parêntese aqui rapidinho, a respeito desse Natanael. Conta-se que... José... Alguns livros de José... Que são livros apócrifos, que contam a história dos hebreus. E lá tem uma história que narra a história de Natanael, Felipe e José. E ele fala que esse Natanael, ele tinha a mesma idade que Jesus. E por ele ter a mesma idade de Jesus, ele também estava lá quando... Herodes perseguiu as crianças, matando todas as crianças. E sua mãe pegou aquela criança e debaixo de uma figueira muito grande, que era uma caverna, escondeu ela ali. E cuidou dela, até que a fúria de Herodes passasse. E o tempo passou, Herodes morreu e pronto. Só que depois esse menino cresceu e foi dado para ele uma orientação. Não fala que você é judeu. Não fala que você é hebreu. Não fala que... Olha, não fala que você é um galileu. Não fala. Olha, você é qualquer... Menos isso. Porque vão perguntar, como assim você sobreviveu? Se mandou matar todos os meninos. Passou-se o tempo. Aqui há esse grande encontro de Jesus com ele. Aí vem na cabeça de Natanael dizendo assim, pode vir alguma coisa de Nazaré? Porque matou todo mundo. Pode vir alguma coisa boa de lá? Aí depois quando ele recebe o Evangelho, ele vem dizendo assim, Jesus fala para ele. E ele fala assim, Senhor, como assim? O Senhor me conhece? E Jesus fala para ele, olha, eu te vi desde quando você morava dentro da figueira. Quando você estava lá debaixo da figueira. Ele nos conhece de perto, querido. Ele sabe as mentiras que falamos ao longo de nossa vida. Ele sabe dos enganos que fizemos durante a... Ele sabe tudo a nosso respeito. Mas uma das coisas mais lindas. Deixa tudo e segue-me. Eu gostaria de convidar o louvor aqui, por favor. E o convite para você, meu querido irmão, é esse desta noite. O que te prende? O que te segura? De se aproximar mais de Deus? De chegar mais perto dEle? De andar com Ele? De viver com Ele? De estar com Ele? Será que é o suficiente apenas entrarmos e sentarmos num lugar tão gostoso como esse? Não desmerecendo nada, porque aqui dentro é gostoso demais. É maravilhoso demais. O ambiente é bom demais. Mas olha, Deus espera mais de mim. Deus espera mais de você. Ele, na verdade, Ele fala assim, olha. Deixa tudo. Segue-me. Quantos convites têm sido ministrados neste altar? Quantas coisas têm sido feitas para que nós estejamos mais perto de Deus? E nós somos os últimos a nos candidatar. Para tal coisa, para tal coisa, para tal coisa. Sempre preferimos dizer que o irmão fulano é melhor, ele poderia fazer. Não, mas já tem bastante gente. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu fiz um comentário, e é um comentário sério. Você seria capaz de deixar tudo numa atitude assim de fé? O fato de você sair do seu lugar e vir no altar, estar aqui do ladinho conversando com Ele, é um sinal de que você está deixando tudo para segui-Lo. Deus tem coisas tremendas para a sua vida. Você está disposto? Você pode? Você quer? Eu quero deixar o convite para você. Se você puder, vem aqui, coloca a mão no altar, deixa tudo. Talvez você está vivendo um momento crítico da sua vida, e não se importa com quem está perto de você não, é você e Deus. Deixe tudo e siga-me. O convite é de Deus para você, o convite é para a sua vida, o convite é você e Deus. Deixe tudo, deixe tudo que te prende, tudo que te amarra, tudo que te impede, tudo que te atrapalha. O convite é de Deus para a sua vida. Não precisa se envergonhar com ninguém, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, todos nós precisamos da mesma bênção. E Pedro deixou tudo e seguiu. Num ato de fé, de adoração, de gratidão, deixa tudo, deixa tudo aqui. Se o Espírito Santo está te incomodando, não resista, é uma atitude de fé. Se o Espírito Santo está te incomodando, não resista, é uma atitude de fé.